Mas eu fiquei pensando uma coisa, cara, eu te conheço, é uma pergunta meio complicada pra você, mas se fosse o contrário, e se fosse o Igor nessa situação, cara, você deixaria acontecer o que aconteceu, ou você falaria, foda-se a empresa, porque era assim, era a empresa ou seu brother, entendeu? Ó, Jesus voltou e ajuda eu a realizar o sonho de chegar nos 100 mil seguidores. Vamos fazer aqui uma retrospectiva e ver o Monark, alguns tempos atrás, como tava a cabecinha dele, hein? Vamos ver aqui, relacionamento de amizade e trabalho com o Igor 3K. Eu nem acho que isso era verdade, que naquela época a percepção era essa. Não, não, a percepção era essa, mas não é, não é. Não é, não é, não seria. Depois do que eu descobri com o futuro... Hoje dá pra ver que não era, mas ficou meio assim. Ficou, ficou. Da cabeça do Igor, eu falo, caralho, é meu amigo, meu melhor amigo, mais próximo, te construiu um sonho, ou a empresa toda se fode. Sim. Ó, eu acho muito difícil eu saber o que eu faria, entendeu? Porque eu não tô numa situação agora onde as minhas emoções estão abaladas pra caralho. Você tá calmo e sabe o que aconteceu e o que aconteceria. É mais fácil. Exato, exato. Então eu gostaria de acreditar que eu tentaria tancar, entendeu? Eu gostaria de acreditar que sim, mas a verdade é que eu não sei. Não dá pra saber, não dá pra saber. A verdade é que pode ser que não. Ó, se passou nove meses, o Monark está isolado no seu podcast, virou um tiozão do WhatsApp, só espalha notícias falsas. Será que o Monark deveria ter feito diferente no passado? Será que ele conseguiria mudar algo se ele fizer diferente? É. Pode ser que eu só falasse que não dava. Então, eu não sei, eu não sei. Tipo, eu gosto de acreditar que eu tancaria. Eu tentei me colocar nessa situação também, não sei o que eu faria, cara. Porque a pressão, cara, foi tão alta como eu nunca vi na internet. E atualmente o Flow está bombando e o Monark está sem monetização no YouTube. O canal dele foi bloqueado no Brasil e ele é quase um indigente aqui no YouTube. Não sei, teve algum caso assim? Talvez do PC, né? É, do PC. Mas é que era diferente, né, cara? Sim, era outra empresa. Era só ele, entendeu? Tinha ele de barbados, né? Que inclusive excluiu eles e nada aconteceu com eles, né? É verdade, cara. Não foi... Pô, eu não tinha pensado nesse exemplo. Os caras tiraram ele, tiraram os episódios com ele e continuou... Eu acho que continuou monetizado, né? Tranquilo, no que eu saio, eles não perderam nada. Cara, é mesmo, cara. O YouTube é dois pesos e duas medidas, né? Naquela época lá não foi... É porque o PC Siqueira também não fez a parada ao vivo no YouTube. Como o Monark fez. Isso é a diferença, né? Naquela época o PC Siqueira sortou um áudio dele que nem fazia parte do conteúdo no YouTube. Mas, enfim... O precedente totalmente diferente, cara. Bom, eles podem contra-argumentar que o PC não falou o que falou lá no programa. Ah, nada que ele não falou. Pode crer, pode crer. É, tem essa. É o que eu pensei. Então, tem esse... Se ele tivesse ao vivo no programa e saísse aqui lá, bem provável, cara. Que aí o bagulho seria pesado. O PC Siqueira também virou outro indigente no YouTube. Aditivo aí. Mas é onde a gente estava na história que eu esqueci. Disso de você se colocar na situação do Igor e se fosse... Acontecesse com o Igor, se você faria diferente e você falou que não dá pra imaginar. Eu não sei. Eu não faço a menor ideia do que ia acontecer. Isso é algo que a gente só descobre quando acontece. É. Então... Eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Não consigo te responder. Mas a decisão é... Só são vocês... Eram vocês os dois os sócios? Não tinha mais ninguém pra decidir junto? Ninguém. Ninguém. Quem tinha a decisão era eu e o Igor. Não adiantava o CEO ou alguém falar... Não, tem que... Calma, é a gente que vai decidir. É, ele podia me ameaçar e ir embora, né? Ah. Assim. Mas quem decidia mesmo era nós dois. Não era com serviço, não? Não, não. Ah, tá. E... E o pessoal lá dentro, cara? Como foi com você? Os outros podcasts, o pessoal, os funcionários? Todo mundo assustado? Todo mundo virou as costas pro Monark e deixou ele se fuder. Porque boa parte dos funcionários lá do Float, fiquei sabendo que não gostava do Monark, não. Mas eu sei que todo mundo gosta de você, sei a relação que você tem com todo mundo. Como que foi? Cara, foi triste. Foi só triste. Sabe, um sentimento de luto? É um sentimento de luto. É um sentimento que alguém morreu, tá ligado? Um sentimento bosta, né? Algo morreu ali. Algo morreu ali. Mataram algo ali. E mataram. É. E aí todo mundo fica triste. E agora tá todo mundo tendo que pensar em como não morrer de verdade a empresa, né? Então é a situação que eles estão. É, agora é a parte mais cerebral do negócio, né? De estratégia e tudo mais, né? Agora se reerguer, né? A parte emocional já... Meio que foi, cara. Foi. Foi. Agora eles têm que estar fortes, lutarem. E o YouTube tem que... Eu acho que o YouTube tinha que pagar uma indenização pro Float. Galera, vocês acham que quando o Monark fala que morreu, se foi, ele tá falando dele? Porque a partir desse momento aqui a vida do Monark foi só ladeira abaixo, cara. A vida do Monark tá igualzinho um caminhão desgovernado, sem freio numa ladeira. A gente não sabe quando vai parar. Mas quando parar vai ser uma merda toda. E já tá acontecendo a grande merda aí. Olha, se inscreva no canal, ajuda eu a chegar nos 100 mil seguidores e sorte o dedo no like. PIX tá tudo aí no comentário e na descrição. Abraço agrado, Besspernético e fui!